A Jornada Mundial da Juventude é realizada a cada dois anos em diferentes dioceses do mundo. Ide e fazer discípulos entre todas as nações. Esse é o lema da jornada que será realizada este ano aqui no Brasil. Essa será a 27ª edição do evento. O encontro tem como objetivo chamar o jovem a ser discípulo de Cristo. Padre Adriano, vigário da Paróquia Santana, explica como será a programação do Rio de Janeiro, sede do evento. Ao longo da semana, teremos alguns encontros, algumas catequeses, alguns eventos culturais, alguns eventos sociais e vários eventos religiosos que promovem um certo enriquecimento da própria união dos jovens no mundo todo. É uma instância que visa enriquecer, fortalecer a fé dos jovens para que eles continuem dando vida e novo vigor à igreja que nós somos hoje. O Brasil tem cerca de 64,6% da sua população adepta ao catolicismo. Rafael, de 26 anos, vai participar pela primeira vez da Jornada como voluntário. Nesse evento da Jornada Mundial da Juventude, eu espero vivenciar um instante onde eu vou me encontrar com jovens de diversas culturas diferentes, diversos países, mas que todos tenham em busca o mesmo ideal, que é viver Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, amar a igreja, e ao mesmo tempo dar um grande testemunho, porque muitos jovens no Brasil, mesmo que às vezes não participem diretamente, mas vão estar acompanhando pelas redes sociais, pela mídia, e vão poder ver que existem jovens muito bacanas, que seguem Jesus Cristo e que é uma ideia legal, que vale a pena ser vivido isso, que vale a pena ser de Deus, que vale a pena seguir Jesus Cristo. O novo Papa Francisco já confirmou presença na Jornada. Para Rafael, o encontro com o pontífice será histórico na vida dos jovens e de toda a comunidade cristã. Acredito que vai ser o momento onde o Papa Francisco, primeiro, vai ter a oportunidade, uma grande oportunidade de já demonstrar o carinho e o amor que ele tem e que a igreja tem pelos jovens. Eu acredito que ele vai acolher a todos com grande afeto e vai poder mostrar que a igreja quer se aproximar cada vez mais dos jovens. Você está ansioso? Demais, bastante. Não vejo a hora e quantos dias para a chegada da jornada. Eu vivi dois anos em Montevidéu, fui arcebispo de Buenos Aires. Eu ouvi muitas coisas boas, um bispo simples, humilde, um homem que de fato tem um olhar paternal para com o povo e com o clero que está ao seu redor. E entrando aí na lógica do simbolismo, nós temos o primeiro Papa jesuíta, temos o primeiro Papa latino-americano, fora da Europa, e nós também temos o primeiro Papa que tem o nome de Francisco, que foi um leigo, não foi um padre. Foi um leigo. E tudo aquilo que ele fez naquele momento de recepção do povo que o recebe, traz também uma simbologia muito bonita para todos nós e que traz para nós uma certa esperança de que a nossa igreja realmente está viva. Bento XVI, um ótimo Papa, um ótimo teólogo, um padre, um Papa que solidificou muito bem a nossa igreja na fé, na pessoa de Jesus Cristo. E agora nós temos um Papa que, de certa forma, quer trazer um espírito missionário, um espírito de vida, de uma igreja realmente feliz, por ter alguém por ela, alguém que é o centro, a real motivação da nossa caminhada cristã. A última Jornada Mundial da Juventude ocorreu em Madri, na Espanha, em 2011. Lucinda, que participou, fala da experiência. Eu acredito que cada jornada seja uma experiência única, mas para mim, ter participado lá em outro país, outra realidade de igreja, foi uma experiência muito marcante. Ver aqueles jovens todos reunidos, aquele povo todo gritando Bento XVI, aquela multidão toda congregando a mesma ideia que é ser de Jesus, que é ser jovem dentro da igreja, é uma experiência inesquecível. Eu acho que, de lá, eu trouxe duas experiências que eu vou levar para o resto da vida, que é, uma é que a igreja é jovem, que ela não vai deixar de ser jovem em hora nenhuma, e a outra é que a igreja é uma só. Em qualquer lugar do mundo, a igreja é uma só. As orações são as mesmas, as missas são as mesmas, as falas dos padres são as mesmas. Diferente do que acontece com outras religiões, com outras seitas, mas a nossa é uma só. Então vale a pena participar dessa missão, não é? Vale a pena, juventude, vamos participar, vamos nos empenhar, receber os jovens estrangeiros que vêm para a nossa cidade uma semana antes, vamos nos unir pela nossa igreja, vale a pena. O próprio objetivo dessa jornada é, de certa maneira, trazer um novo espírito para a nossa igreja, trazer uma nova vida para esses jovens que, em cada um, na sua realidade, encontram desafios. Você pode pegar alguns jovens latino-americanos, você pega Argentina, Uruguai, a maioria deles são católicos, 85%, podemos dizer, mas esses 85%, 11% são praticantes. E diante desses 11%, temos mais 18% que são ateus, pessoas que vivem em um laicismo muito forte. O desafio que esses jovens cristãos encontram requer o quê? Uma fé forte, uma fé de fato enraizada na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado.